Olá amigos da empresa, estou de volta hoje com o vídeo Qual produto, medicamento mais vendido em drogaria? É este o vídeo de hoje. Obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Vale lembrar que eu tenho a lista completa para você abrir sua drogaria. Lista medicamentos, perfumarias, oficinais. Envio por um valor simbólico via email e via zap. Também tem a consultoria Abrir Drogaria do jeito certo. Na descrição do vídeo abaixo, deixarei meu contato para maiores informações. É o seguinte, você sabe qual produto, medicamento mais vendido em drogaria? Quando você entender qual é este produto, este medicamento, eu tenho certeza que suas vendas vão aumentar. Sabe qual produto é o mais vendido em drogaria? Será o Dorflex, Dipirona, Nelsoro, Paracetamol, Cloridato de Sidonafila, Vitaminas. Qual o produto, medicamento mais vendido em drogaria? Você tem que ter consciência que você pode aumentar suas vendas quando você descobrir qual o produto mais vendido em uma drogaria. Vamos nessa. Sabe então qual o produto, medicamento mais vendido em drogaria? É simplesmente aquele que você mais oferece. O produto, medicamento que você mais oferece é o que você mais vai vender em sua drogaria. A partir do momento que você tiver esta consciência que o produto mais vendido em drogaria é aquele que você oferece, você, é claro, agora vai passar a oferecer produtos aí para o seu cliente. Vale lembrar que você deve respeitar as regras aí, né? Sobre vendas que envolvem aí produtos farmacêuticos. É importante também que você deixe o cliente livre para ele poder decidir levar ou não o produto. Vale lembrar que você deve oferecer o cliente o produto de uma forma que não vá agredir ao cliente, tá bom? Vale lembrar que um dos medicamentos mais vendidos em drogaria ou talvez o mais vendido é o Dorflex. Porque propaganda já fica em nossa mente por toda uma vida. Dor de cabeça, Dorflex. Dor no corpo, Dorflex. Ressaca, Dorflex. Dor de cotovelo, Dorflex. E por aí vai. Toda pessoa hoje acima de 30 anos sabe que Biotônico Fontoura Emoção Escorte é uma vitamina. Porque nos anos 80, 90, estes produtos foram muito vinculados em TV e fica para sempre em nossa mente. Todo mundo lembra daquele vidro do Emoção Escorte com aquele homem com aquele peixe nas costas. Porque propaganda. Néu Soro, por que virou um líder de venda? Porque o balconista oferece, o balconista vende. Você tem que ter consciência que o produto que você mais vai vender em sua drogaria é o que você mais vai oferecer. Você então tem que ter a consciência que o produto que você mais vai vender em sua drogaria é aquele que você mais oferecer. Simples e fácil. E assim você vai aumentar o faturamento de sua drogaria. Por quê? Porque você vai oferecer diversos produtos. Finalizando então, o produto que você mais vai vender em sua drogaria é aquele que você oferecer simples e fácil. Vale lembrar que tudo tem o jeito certo de você oferecer ao cliente. Vale lembrar também que eu tenho a lista completa para você abrir a sua drogaria, lista perfumaria, lista medicamentos. Eu envio por um valor simbólico via email e via zap. Tenho também a consultoria para você abrir a sua farmácia do jeito certo, tá bom? Na descrição abaixo aqui vou deixar o meu contato. Muito obrigado a todos e sucesso aí que você possa vender muitos produtos aí e alavancar a venda de sua drogaria. Até o próximo vídeo. Eu vou voltar! Tchau! 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 Tchau!